A nossa história começa mais ou menos assim Confluência nova era, o real se concretiza Nossa fonte de pesquisa e a vida vivida a fera Não ficamos na espera, dependendo de polêmica Linguagem não acadêmica, simples, mas com sentimento Que toma o seu pensamento Invenção de alto nível, conteúdo incomparável Da fonte inigualável, que supera até o incrível Criação incompatível, de sensível intensidade Apo com identidade, se você canta se espante Pois além de interessante, traz originalidade Dessa terra, sangue quente, no nordeste brasileiro Palco de tantos guerreiros, em vez do sol recente Linha de frente da gente, gente de tantas histórias Presente em nossa memória, vitória já merecida Conquista do que esquecida, salve a nossa trajetória Confluência, trazendo a glória, nordestina Boa noite É isso aí A levada em lasqueira, nordestinamente brasileira Original como narrador de paquejada rezadeira Apresento minha quadrinha, espero que você não se espante É um par de picapes e microfones ambulantes Desde anos, mostrando o jeito longe de fazer música Trampando que as formas não são únicas Pois temos, várias opções sempre temos Quanto mais queremos, mais podemos Acionar dispositivo e detonar os explosivos O ovo principal é o seu sistema auditivo Eu vejo a mim, papai, eu sei os 40 ladrões Autoando em volante, a volante de vilões O telefone é uma arma, a mão de ver a mar Só bastou meu ligação pro titão de que afundar Sirene, quem deve temer, quem não deve tremer De repente, só vejo o jeito de máscara que nem mistério Abre a cadabra Ilusão de exagir agora Já se foi o tempo de tirar coelho de cartola Mágica atual, paga o dobro pra ver Seu dinheiro desaparece Só não faz aparecer, hoje já Tudo pela arqueologia Certo? O mestrinho é um caminho da agonia Aí a casa cai e o cinto pega a pôr Escrevou, doeu, toca o meu e terminou o jogo Segui visitando a chuva até o prazo se morrer Mas tem mensagem, nunca é tarde pra ele tirar Caso contrário, só vai chuva, falta vacilo Ou morre abogado, ou por não querer nadar Morre antes de chegar na praia, fiscado pelo sol O sistema joga isque e depois chega até o formal Pelo pó, tem dor do sol, não será sem banho de sol Pisou, eu é matou, que não será congelou A cocaína domina, pleca e cheira adrenalina Que termina e chazila no chão, é meu copina Não é num caso raro, mas o mesmo filme é Dito, o fato já foi reprisado Posso ser o protagonista ou ator principal Mas não preciso roubar a cena do artista global Luto pelo meu espaço nesse universo escasso Faço o contrário de quem corre atrás do fracasso Quer ser peito de aço, não tem laço, se embaraça E do povo ele partida, pro fim dali eu passo Nessa floresta de arcamaço, onde o caçador é a caça Preza fácil no jurássico, no mundo das raças Quem comanda é massa, a voz do povo, a voz de Deus A maioria que diria, deixou pra trás O que aprendeu? Fogo no pavio, municiou no fuzil Esse é o Brasil Ao palmo do ano trechou Eu não me aconchulei, achei que se aconchumou O que aprende que acontece no sistema Mediou, vizinho, vinho e vizinho que louco Esse é o Brasil Bem-vindos à pátria, que o pariu Sei que se tá na chuva, tá pra se molhar Mas se pensar de nunca é tarde pra enxerrar Caso contrário, só vejo uma pancada Vacilou, morreu, abandonou Ou não querendo amar Rapaz, sou uma ciranda, mas te pergunto, rapaz Por que tantas monstres estão nesse contra das paz Que promovem a desordem mundial O mal agora é de interesse internacional Quem tem capital também, quem não tenta mal Também já vê ninguém que o regime é literal A comunicação, investimento inativo Financiado, destruição Isso sim é o criativo A droga, o veneno, porém sensação no momento Não é novidade, mas vem demais Terrorismo, combateus, regressivo, a clonagem Não aguarde clonagens Viagem na miragem, digna de orgia Tão tão real quanto a tal Guerra destrutiva, urbanizada Técnológica, corrupção Se queres, faz corres atrás Traz as duas perspectivas Sei que se tá na chuva, tá pra se molhar Mas tempestade, nunca é tarde pra enchiar Caso contrário, só vem chuva pra cutar Vacilou, morreu, abandonou Ou não querendo nadar Sei que se tá na chuva, tá pra se molhar Mas tempestade, nunca é tarde pra enchiar Caso contrário, só vem chuva pra cutar Vacilou, morreu, abandonou Ou não querendo nadar DJ Big Nada, bacilou É isso aí, a gente se ligar Senão a gente morre pra praia Tchau 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 Tchau